Oh, coitado O meu vizinho está sofrendo um pesadelo Sua mulher está com a cuca fundida Depois de velha está querendo ser modelo Oh, coitado O meu vizinho está sofrendo um pesadelo Sua mulher está com a cuca fundida Depois de velha está querendo ser modelo Todos os dias ela anda de manhã Só de jardim faz a sua caminhada Usa-la aqui pra segurar seu penteado O caso é sério mas parece uma piada Oh, coitado O meu vizinho está sofrendo um pesadelo Sua mulher está com a cuca fundida Depois de velha está querendo ser modelo Ela se esmou de se vestir de diazinha Com um corpete rosa-choque transparente Ficou igual um grupo do na passarela Fundinha mole, coisa feia e recente Oh, coitado O meu vizinho está sofrendo um pesadelo Sua mulher está com a cuca fundida Depois de velha está querendo ser modelo Pobre vizinho está no mato sem cachorro Sua coroa cada vez mais assanhada Está louquinha pra ser capa da playboy Mas sua chance é só no vídeo cacetada Oh, coitado O meu vizinho está sofrendo um pesadelo Sua mulher está com a cuca fundida Depois de velha está querendo ser modelo Oh, coitado O meu vizinho está sofrendo um pesadelo Sua mulher está com a cuca fundida Depois de velha está querendo ser modelo